Oi todo mundo! Gente, seguinte, mais um vídeo de reação aqui no canal Reação aí aos shippers Shippers de BTS E hoje eu vou reagir a Nanjing Nanjing Ou Nanjing, Nanjing Enfim, eu nunca sei falar direito as pronúncias Então comentem aí embaixo se eu falei certo Ou a forma certa de se pronunciar Quer dizer, forma certa não, né? A forma aí que eles pronunciam Porque eu nunca acho que tá nada errado Errado é... Errado não existe Aqueles Vocês sabem que pra mim BTS é um grande shipper, né? Todos eles ali pra mim se pegam e enfim, maravilha Também se não se pegarem, não tanto faz Eu só acho assim Se não se pegam, deveriam Porque o que mais tem ali não é português, não é história, não é literatura É química E o vídeo que eu vou reagir hoje é Nanjing Nanjing É... Funny and cute Não Cute and funny moments Mas Luiz que inglês maravilhoso Realmente, gente Muito obrigada, tá? Tem inglês maravilhoso Mas bom, sem muitas delongas Vou botar o funnizinho aqui E vamos reagir aí A Nanjing Cute and funny moments Um, dois, três e play Um, dois, três e play Beijo rapazes Com certeza Beijo rapazes, cabrita É uma cabrita, viado Olha, flexibilidade nas pernas Ai, tem as covinhas Tava com saudade Eita Esse é lindo Esse é meu filho A gente engravida na hora Quando a gente mora, a gente mora bem A gente mora bem A gente mora bem Olha Gente, a diva A diva É uma diva Que você quer copiar E é uma pele E é um cabelo Ele tá falando o que? Que eles estão tudo assustados Olha a pele desse menino Olha essas pernas abertas Eles de gravata Viado Parece Pastores Eles podiam fazer igreja A igreja mais viada Todos os pastores Ai que cabelo maravilhoso Ai que cabelo maravilhoso Gente eu quero pintar meu cabelo Preciso pintar Mas o meu vai ficar uma merda Porque os deles são maravilhosos É uma pele Ele mesmo sabe que ele tem uma pele maravilhosa Não é uma pele cagada Que nem a minha Gente Tá comprovado nesse vídeo Eu já achava que esse daí era a maior passivona Essa é a passivona Se bobear Ele faz fila aí todo mundo com ele Olha Ele é a diva A passiva A cabrita A flexível É maravilhoso É maravilhoso Como é um nome desse gente Estou gostando muito dele Faz meu tipo Eita Cortando a Olha a diva dançando Gente quem é Beyoncé do lado desse menino Olha Dedinho na boca e tudo Eita Olha e fica no meio Gente Olha eu sei que o vídeo é do shipper Mas eu estou aqui focado nesse menino Olha Não precisa disso gente Olha o outro com flores Ai de óculos viado De óculos de boné Dijica o cagada Awww Ah esse é muito fofinho Olha com pau de selfie Segura no pau viado Gente É música dele gente essa? Eu ainda não ouvi música nenhuma De suspensório De suspensório Viado Eu sempre gosto de suspensório gente Suspensório é tudo Me lembra o Louie Ó o Louie gente Me lembra ele Suspensório Nos vários tempos que o Louie tinha uma araba Uma araba maravilhosa Todo mundo gostava daquela araba do Louie Inclusive o Harry Aqueles Olha Olha comendo É mais bonito do que eu Me arrumando para tirar foto Ai que bonitinho Esses cardigan Cardigan que falam né Cardigan Ai que linda ela Quem é ela? Tadinha No meio dos fiados Oh Dando risada Dizendo a senhora Mais tarde você vai ver fiados A vergonha que você está me fazendo passar aqui agora A tradução é essa tá? Mais tarde A gente vai Aí tá vendo ó Ele me fez passar vergonha Mais tarde Ele vai sentar E eu vou fazer Tudo que eu quero fazer Com esse meu rosto maravilhoso Minha pele maravilhosa Meu cabelo maravilhoso É uma cobra imensa Gente Gente como ele tem as manhas De pegar a cobra Gente ele tem as manhas Eu tô chocada com isso agora Gente E aquilo É flexível É uma cabrita Passivona Ainda sabe pegar numa cobra Como ninguém Já disse Gente eu tô chocada O cabelo dele tá lindo agora também Ele sempre fica com o cabelo maravilhoso Se eu passo um negócio de uma tinta aqui Acabou Já é ruim Gente esse é muito lindo Gente Preciso estudar a beleza desse menino Essa aí é a parcebora É a diva Acabou viado Acabou viado Me diz Acabou viado Gente não sei o que é isso Esses vídeos De shipper De BTS É A gente tem que pegar uns De trinta minutos Porque Esses assim Parece que passou um segundo E acabou É muita coisa Gente Gostei Assim Não vou mentir Eu acho que Os outros Pelo menos nesse vídeo Porque o pessoal sempre comentar Luiz você pegou um vídeo Péssimo Mas mandar vídeo Pra mim ninguém manda Fica complicado Ajudar vocês Enfim Eu achei Por exemplo Por exemplo Aqueles outros que eu fiz Eu fiz de Vicook De Vicook Vi Rupi Um cara de coisa Eu fiz Eu achei uma sincroninha mais assim Não que esses não tem Eu achei que esses aí Era mais assim Aqueles amigos com benefícios Ah Luiz Eu não sei o que é isso Eu também não sei Porque eu não tenho nem amigos Nem benefícios Mas assim Existe né Aqueles amigos Que vocês Tem uma relação aí aberta De fazer coisas E eu acho que eles estão nesse nível Eu acho que não é assim Aquele amor Só se tiver um outro vídeo Que mostre aí Uma coisa assim Mais romântica Achei esse meio zoado aí E esse menino gente Que eu falei né Aquele Sabe Tem uma flexibilidade maravilhosa Pega numa cobra Com a Com propriedade Qualquer pessoa Normal né Normal entre aspas Vê uma cobra Fica como? Fica desesperado Ninguém pega numa cobra assim Naquele tamanho Principalmente E ele pega Numa Tranquileza Numa delicadeza Que ele fala assim Gente eu já estou acostumado Achei maravilhoso gente Esse aí é dos meus É dos meus Gostar Se pudesse Tinha um desse aqui Comigo 24 horas Maravilhoso E volto a repetir aqui né Peles maravilhosas Cabelos maravilhosos Esses meninos Parece que foi esculpido Parece que quando estava fazendo Deus passou mais tempo com eles E fez o resto da humanidade E passando mais depressa Falou não Deixa eu cuidar desses sete aqui E vocês vão passando aí Porque parece Mas enfim gente Comentem aí embaixo Quais outros tipos de BTS Estão faltando Estão tantos Já fiz alguns vídeos Estou perdido Comenta aí embaixo quais estão faltando Que eu quero ficar sabendo Para a gente terminar logo Essa rama aí de reações A shippers E começar a fazer reação aí Aos vídeos né Aos clipes dos meninos E também partir para outra Quero sapatão Quero Quero Coreana sapatão Quero também Amo uma sapatão Só sapatão Então preciso A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou Tchau 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 Tchau